Aí galera do blog MMA Por Dentro da Arena, pelo Jornal Globo, por Guga Noblar, tamo aqui com o Akran Dias, ateta peso pena do UFC, lá da Nova União, falar aqui um pouquinho com ele. E aí Akran, você vem aí de uma vitória boa aí sobre o Urimarajó no UFC 147, UFC BH, quando é que a gente vai te ver aí lutando de novo no UFC, cara? Então, tô esperando, né, ser chamado aí de repente, vai ter dois eventos aí no Brasil, né, em maio, em junho, então tô esperando pra ser um dos dois chamado, não sei, só sei que eu tô treinando forte, que quando puder ser chamado aí, eu quero estar preparado aí. Quem que seria um bom nome entre os top 10, agora o UFC tem ranking, né, você tá pegando na sua próxima luta e tá se aproximando aí, ficar bem na categoria? Então, na minha segunda luta eu já ia pegar um top, né, o Chad Mendes já disputou o cinturão, então, pô, só que eu tive uma lesão no último treino, na quinta-feira ia viajar no domingo, e fiquei muito triste com isso, né, mas eu acho que se pegando qualquer top ali entre os top 10 já é muito bom. Fala um nome pra gente entre os 10 aí que você acha que casa bem com o seu jogo, que você poderia ter vantagem lutando com ele. Cara, assim, eu gostaria muito, porque não aconteceu a luta, né, por nada, mas eu gostaria muito de estar enfrentando o Chad Mendes. Onde que você acha que você acredita vantagem em relação ao jogo do Chad Mendes? Como é que você acha que seria a sua luta com ele? Cara, é tentar fazer a estratégia que o Aldo fez, né, que era em pé, e aí dali a gente ia vendo no decorrer da luta. Falando em Aldo, ele é o campeão da sua categoria, seu companheiro de treinos aí, você crescendo no evento, se desenvolvendo, você é um contender, você lutaria com ele? Cara, o Aldo é como um irmão pra mim, então, acho que não vejo muita possibilidade, mas isso daí, cara, é patrão lá que veio e a gente também entrega na mão do Dedé, né? É, o Dedé, ele já se posicionou diversas vezes sobre isso, ele disse que não pode escolher qual filho dele vai ser rico, qual que é o filho pobre, né? Da sua parte, o UFC te ofereceu a luta aí pelo cinturão peso-pena, você luta? Então, se eu puder escolher de subir a categoria, eu subo a luta. Falar um pouquinho do Aldo, cara. O Aldo vai lutar a próxima luta aí contra o Antônio Pétis. Como é que você vê essa luta aí? Fala aí, analisa essa luta pra gente. Eu vejo que o Antônio Pétis é um cara, né, striker, o Aldo também. Mas acho que o Antônio Pétis não pegou um cara como completo, acho que como um Aldo, né? Um cara que, pô, também tem suas diversas técnicas ali, chuta forte, né? Acho que ninguém da categoria chuta forte como ele. Então, o Antônio Pétis também nunca bateu esse piso, né? Sempre bateu 70 e a gente não sabe como vai ser. E também tem tudo aquilo, você bater 70, ter aquela recuperação, então isso tudo conta. Então, acho que o Aldo tem muitas chances, não só nisso, mas também no jogo dele de em pé. Qual que é o ponto fraco do Pétis, caminho da vitória aí pro Aldo, cara? Cara, eu acho que é sempre ali, tá jogando pra frente o tempo todo, né? Ele gosta de sempre inventar alguma coisa, tem que tomar cuidado com isso, né? Que ele inventa ali na hora, a gente não sabe o que ele pode fazer. Mas o Aldo também, ele tem essa facilidade de fazer isso, né? Inventar. Então, complica muito o Antônio Pétis com isso, que também muita gente não fez isso com ele, né? Só ele faz, o pessoal sempre faz o jogo certinho. A Nova União não concordou muito com o Pétis descer de categoria direto pela disputa de cinturão. Mas, nessa negociação, já conseguiu barganhar. Caso o Aldo vença o Pétis, ele já luta pelo cinturão do 70. O Aldo subindo pra 70, o sucessor natural dentro da Nova União, na categoria 66, é você ou a tendência é o Barão subir pra 66? Não, o Barão vai continuar na categoria dele lá, tá se dando bem, graças a Deus aí. E eu vou batalhando pra poder chegar ali, né? Ele subindo ali, a gente vê como fica. Como é que tá essa situação aí agora? O UFC tá com essa onda de demissões aí, cara? Tá cortando todo mundo. Como é que você tá se sentindo em relação a essas notícias? Cara, isso às vezes, né? Pra muitos, assim, assusta, né? Mas eu fico muito tranquilo, com a cabeça boa. Sei que meu irmão só chega lá e tenta fazer um bom trabalho. Por isso que eu já vim treinando antes, porque qualquer chamada eu quero estar bem preparado pra enfrentar qualquer um da categoria. Mas é uma pena, né? Isso daí vai acontecer e tá acontecendo. Mas eu acho que, de repente, assusta alguns lutadores, né? Assusta muita gente ali. Como é que você se sente agora? Pra se manter no UFC, tem que vencer a qualquer custo? Ou tem que dar show independente do resultado? Eu acho que os dois, né? Acho que se você conseguir dar o show. Mas o principal pra mim é vencer com qualquer custo. Vencer, vencer, vencer. Você passa a estar aberto e deixar o recado final aí pros seus fãs, cara? Então, eu quero agradecer que o pessoal continue aí torcendo por mim. E continue me seguindo no Twitter aí, arrobaacrandias. E é isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado, hein? Obrigado.